Mas são todos Ré maior, não tem um... Tem, tem. Então, o Ré maior é o normal, que é simples. O Ré maior é o inverso, o Ré maior é o outro. Você tem quatro Ré maior. Às vezes o Salvador perde o Ré maior simples. Peraí, vou botar aqui, mas não tá não. Ré maior simples, aí para brincar. Aí, solta. É. É. Aí, agora muda aqui. Aí, com o dedo só, com o dedo só faz tudo aí. Aí, quando o dedo soca, com o dedo só, faz tudo. Faz mais pra cima. É.